Um, dois, 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 dois. Um, dois, 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 dois. Vamos! E aí. Tinha. Quer dizer, semelhanceder, muita entrada. Desculpa, quer dizer. Contorei bem opção. Há tínhamos podéis ajudantes. Antes de novo, deixa lá. 동, ganho... Good. Olha, vamos ver. Vamos, vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos. Ah, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.